Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Keliane Maria Souza e estou aqui pra apresentar mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, ó eu estou aqui por Barra do Gaças, no Mato Grosso, minha mãe tá me visitando aqui. Minha mãe tá me visitando ali. Como vocês sabem, eu já moro aqui, né? Então hoje eu resolvi trazer ela pra conhecer um pouco mais da nossa cidade. Ela queria vir ver, conhecer, olá ela. Diz aí um oi mãe. Oi. O que a senhora tá achando da nossa cidade? Ótimo. Aí eu trouxe ela pra tirar umas fotos, pra conhecer um pouquinho mais da nossa Barra, né? Essa cidade que é maravilhosa, linda, né? Aí estamos aqui na Praça do Garimpeiro. tirando umas fotos e resolvi filmar um pouquinho pra vocês, um pouquinho. Ali tá a Angelina, empirradinha. Eita, Angelina. Então eu resolvi trazer pra vocês, viu? Aí como vocês estão vendo, aqui é muito lindo. Nós passamos ali nas Casas Bahia visitando pra ela conhecer também. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, tá? Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, né? Deixa comentários aí pra nós se você gostou desse tipo de vídeo. E eu vou filmar mais um pouquinho pra vocês de alguns pontos turísticos aqui na Barra do Garças, tá bom? Um abraço. E aí, mãe? O que a senhora tá achando de Barra do Garças? Ótimo. Glória a Deus. Bom demais. Só alegria. Olha, gente. Nós estamos aqui na... Glória a Deus. Estamos aqui na Praça do Garimpeiro, aqui na Barra, né? Como vocês sabem, Barra do Garças, Mato Grosso. Tá uma cidade movimentada ainda, ó. Os caminhão, tudo. Ali tem um mercado muito grande, Mendonça. Tem as Casas Bahia ali na avenida. Aí aqui, ó. E nós estamos na Praça do Garimpeiro. Uma praça muito linda, ó. Como vocês estão vendo. Aí, ó. A mãe veio nos visitar aqui em Barra do Garças. Resolveu me filmar um pouquinho, tá, gente? Resolveu me filmar um pouquinho, tá, gente? E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí